Beleza pessoal? Então agora dia 5 de janeiro, 6 e meia da tarde, acabei de chegar do mestrado aqui no hotel em vez de descansar, dormir e fazer o trabalho, vai gravar vídeo aula, tem que dar nesse cara que é isso Bom, a gente vai continuar aqui, eu abri aqui os sistemas para agilizar o processo, está tudo ok Vejo que ele está listando aqui com o banco de dados, até vamos tirar isso aqui que a gente não vai mais utilizar isso daqui, deixa eu selecionar isso aqui tudo e vou comentar isso aqui, que isso aqui eu não preciso mais e não precisa ficar aparecendo aquela tela, né? Beleza, vocês já viram que está funcionando, já conectamos com o banco de dados Pessoal, eu até pensei hoje de manhã, até na última aula, eu falei, vou gravar com o Firebird Mas como eu já mostrei isso aí, puxa vida em outras vídeo-aulas, então acredito que com esses dois bancos aqui que eu postei o MySQL, a partir de agora você vai lá e cria as tabelas e já vai conseguir fazer funcionar, se você tiver dúvidas quanto as conexões com os outros bancos de dados eu até vou enviar nessa atualização como conectar com o Oracle, como conectar com o SQL Server como conectar com o Firebird, ou seja, o driverzinho deles, tá ok? Então isso eu vou mandar o códigozinho da URL do driver, então para vocês conseguirem conectar com todos esses outros bancos de dados e se você tiver mais dúvida, pegue lá o curso de Java SE2, tá ok? Então eu acredito que com o que eu mostrei aqui para vocês, vocês já vão ter condições então de de dar continuidade, melhorar esse código aqui, aprimorar eu, pelo que eu testei aqui agora, acredito que está tudo 100%, né pessoal? Vocês viram que ficou bem tranquilo, ficou bem fácil não tem erro aqui, então ficou uma coisa bacana as pesquisas aqui, a parte das alterações e que o cara cancela e volta e aí pessoal, eu acho que fica uma coisa realmente bem interessante, né pessoal? Tá ok, então se ficou ainda alguma dúvida aqui para trás se ficou alguma dúvida ainda aqui para trás, pessoal o jeito é vir aqui e testar, tá ok? Mas acredito que o cadastro em si já tenha ficado muito melhor do que aquele que nós tínhamos feito lá naquele, no início desse curso que eu fiz lá em 2007, né pessoal? Bom, então tá tranquilo? Até aqui tá beleza Agora eu vou mostrar uma coisinha aqui que eu já tenho mostrado aí nos cursos de Bernate enfim, os outros cursos eu acho que Spring também, enfim eu já tenho mostrado essa padronização que existe por exemplo, vejo que aqui a gente criou simplesmente aqui cadastros, relatórios né, relatórios utilitários enfim o ideal, pessoal é, conforme eu já ensinei lá em outras de aulas para quem está assistindo esse curso de Java não viu, obviamente é você é você renomear esses esses pacotes aqui certo? para que ele fique mais padronizado o padrão dos packages dos pacotes em vez de você usar aqui cadastros seria você colocar por exemplo vou botar aqui br.com.ubra por exemplo certo? aí ponto cadastros diz que seria um padrão tá certo? então vamos refaturar aqui vamos colocar aqui refaturar aqui ok olha só agora sim veja aqui veja que ele ele refaturou se tu entrar no bairro veja que aqui em cima ele pela refaturação ele já colocou aqui br.com.br então isso aqui é um padrão então fica muito mais organizado o teu código tá certo? então isso aqui obviamente é o que você vai fazer para todos eles né? então você vai vir aqui refaturar aqui tu poderia vir por aqui mesmo né? br.com.ubra ponto utilitários então vamos mudar refaturar ele vai refaturar isso aqui também tá ok? lembrando que esse fonte aqui eu estarei também enviando pra vocês esse erro que tá dando aqui pessoal vocês se lembram então como a gente fez algumas modificações agora na hora de conectar nós deveríamos passar aqui também a mesma coisa que a gente fez aqui no bairro olha aqui ó na hora de conectar aqui vejam que onde tem aqui new na hora de fazer aqui ó na hora de chamar o conecta aqui veja que nós teríamos que passar esse driver aqui pra ele tá ok? eu não vou repetir esse processo basta vocês irem fazer isso aqui que vai funcionar perfeitamente ou então se tu quiser pessoal aqui com relação aos p-cages ainda pra melhorar um pouquinho mais vamos só testar pra ver se tá tudo ok né? pra vocês não me dizerem ah não opa! e olha só e não não tá funcionando aqui ó vejo que aqui o moleque deu erro bairro linha 22 veja o pessoal que aqui deu este erro por que que deu este erro? porque ah este essas configurações aqui as configurações aqui vejam que ele tá apontando pra BR agora tá apontando certo mas eu não compilei ele ainda veja que ele tem aqui o class aqui ó de cadastros ó eu testei justamente um que não tava funcionando então isso foi foi ótimo ele vai gerar aqui agora agora eu compilei pra ele gerar então agora a minha classe cadastro tá? e agora eu vou voltar pro meu bairro aqui pra nós testarmos isso aqui shift f6 testamos ah bom não localizou dados não pôde BR com Ubra cadastros cadastros é que na verdade então a gente vai ter que pegar esse utilitários aqui que tá aqui como agora ele está em configurações né como ele agora está apontando pessoal pra outro local então eu preciso eu coloco a gente tá usando a mais que ele né é rot e aqui não vai ter senha gerar beleza gerei nele agora então eu vou poder configurar vejo que a gente está fazendo uma coisa um pouco mais avançadinha né digamos assim agora já funciona perfeitamente não que seja avançado mas diferente do que vocês vinham fazendo neste curso antigo de Java que eu tinha valeu então pessoal uma pequena modificação tá e na nossa próxima videoaula eu vou inserar então essa parte de conexão com bancos porque aí vocês já já sabem com o Axis já sabem com o Firebird aliás com o MySQL CompostorGree o Oracle Firebird e os outros então se baseiam no que eu mostrei aqui que a base é a mesma eu até vou enviar para vocês aqueles arquivos tá para conectar com o Oracle com o SQL Server e para conectar com o Firebird ou seja a URL e o Driver o códigozinho tá bom e na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade aqui vendo mais coisas e para complementar este curso de Java valeu um abraço pessoal até mais e tchau tchau